Hum, sabia que vocês faziam a melhor comida do mundo? E que eu amo muito vocês. Obrigado, tá? Olha, você acertou em cheio no corte. Eu tô me sentindo até mais novo. Obrigado, viu? Esses móveis são pra minha casa nova. É o sonho de uma vida toda. Obrigada por fazer a diferença nesse momento. Eu tenho planejado essa viagem há muito tempo. Obrigado por fazer de tudo pra deixar ela ainda mais especial. Este bulo tem gosto de infância. Ele lembra muito o que a minha avó fazia. Obrigado por resgatar essa memória. Um simples gesto tem o poder de transformar a vida das pessoas e de impulsionar o comércio de bens, serviços e turismo. O seu elogio faz toda a diferença. CNC, federações, sindicatos, SESC, SENAC. Trabalho que valoriza o Brasil.